Música Você vai ver agora imagens incríveis. O jornal da Band revela segredos guardados há mais de 50 anos sobre seres de outros planetas que teriam visitado a Terra em naves espaciais. O arquivo secreto de discos voadores traz à luz filmes escondidos nos porões da KGB, agência de informações soviética. Estamos a bordo de um MiG-23 da Força Aérea Soviética. O piloto tenta interceptar dois alvos desconhecidos. Neste ponto, os dois objetos se sobrepõem. Em câmera lenta, fica claro que não são aeronaves convencionais ou aviões usados pela OTAN. O piloto perdeu contato visual com os objetos e nunca mais houve outro registro oficial. Eu fui oficial da inteligência soviética por mais de 30 anos. Em várias ocasiões, interceptamos aeronaves que não se pareciam com nenhuma das que conhecemos. E pior, não pertenciam com certeza a nenhuma nação da Terra. Este outro filme também foi feito de um avião soviético, desta vez um MiG-25. É possível observar um caça americano muito próximo. Os dois voam lado a lado quando aparece um objeto vindo por trás das nuvens. De repente, o objeto não identificado desce e some. Parece evaporar. Não é segredo para ninguém que mandávamos aviões para o espaço aéreo russo, e eles para o nosso. Mas nesse caso, nem os soviéticos nem os americanos tinham a menor ideia do que poderia ser esse terceiro objeto. Mais um filme gravado do cockpit de um avião soviético. Quatro MiGs-21 tentam interceptar uma aeronave desconhecida. O objeto, que parece um cilindro, voa muito rápido. No momento em que o MiG consegue se aproximar, o UFO acelera ainda mais e desaparece. Os pilotos disseram que o objeto alcançou uma velocidade três vezes maior que a do som em apenas dez segundos. A simulação por computador mostra que o objeto era duas vezes maior que o MiG-21. No início dos anos 70, um registro mais violento. Caças da Força Aérea Soviética tentaram abater uma nave que sobrevoava o território russo. No instante em que receberam a ordem de usar os mísseis, os aviões foram destruídos. Houve a tentativa de fazer parecer uma mera colisão entre aviões russos. Mas as investigações provaram que eles foram abatidos por alguma coisa não identificada. Estes filmes foram liberados pelo Ministério da Defesa Soviética pouco antes de Boris Yeltsin assumir o poder. Uma época em que muitos segredos foram revelados no Império Vermelho. Com o colapso da União Soviética, Moscou e o resto da Rússia viveram mudanças radicais. Era o fim do comunismo. Arquivos secretos até então guardados a sete chaves ficaram vulneráveis. Muita gente que tinha contatos com o velho regime aproveitou a situação. O que você vai ver agora são imagens feitas com uma câmera escondida. Nelas é possível acompanhar a compra de documentos confidenciais da KGB. O local é uma fábrica na periferia de Moscou. Depois de uma rápida conversa, os negociantes vendem por 10 mil dólares uma pasta de propriedade do Estado. Incluindo relatórios sobre um acidente com objeto não identificado. Houve um enorme caos quando a União Soviética se desintegrou. Era muito fácil para um agente com cérebro colocar as mãos de um material como este e vendê-lo em outro país. Negociações semelhantes trouxeram à luz filmes ultra-secretos feitos pelo Exército Vermelho. Você vai ver as incríveis imagens destes filmes e conhecer os documentos confidenciais da KGB nas próximas reportagens desta série. Na reportagem de amanhã, o filme secreto, feito na década de 60 pelo Exército Soviético, são imagens nítidas de um disco voador encontrado numa floresta russa. Os voadores. Na reportagem especial de hoje, você vai ver um filme impressionante. São imagens de um objeto voador não identificado encontrado numa floresta russa e estavam guardadas as sete chaves nos porões da KGB, a agência de informações da antiga União Soviética. A equipe de produção do Channel 4 britânico que produziu a reportagem mostrou o filme para vários especialistas. Eles não encontraram qualquer indício de montagem. Em novembro de 1968, moradores de Sverdlovski na União Soviética viram bolas de fogo cruzando o céu. Uma delas começou a cair e depois disso ouviu-se uma explosão. A história foi contada num livro do escritor russo Venyamin Verechag. O jornal local registrou o fato com a versão oficial de explosão num depósito de grãos, mas mencionou que os moradores da região já tinham testemunhado luzes estranhas dias antes. Seria mais uma entre tantas histórias semelhantes, não fossem os boatos sobre a existência de um filme mostrando o local do acidente. Com a ajuda do escritor, o Channel 4 britânico conseguiu no Mercado Negro cópias desse material. A visão é de uma câmera no alto de um caminhão do exército soviético. Ao fundo, na floresta, há algo que se parece muito com um disco semi-enterrado entre as árvores. Os soldados descem do caminhão liderados por um capitão. As tropas são recebidas por outro oficial. Soldados, oficiais e agentes da Paisana cercaram o local para guardar ou para examinar o objeto. As imagens são muito claras. Tudo indica que foram usadas duas câmeras. Uma portátil que começa a filmar em cima do caminhão e uma segunda vista aqui num tripé. Há uma constante troca de câmeras durante a filmagem. Como se procurassem as melhores imagens ou se recebessem ordens de um superior. No início de 1969, um fazendeiro encontrou alguns vestígios estranhos de uma floresta próxima de Sverdlovski. Dois oficiais da KGB examinaram o local e o isolaram. Depois de uma profunda investigação da área, eles encontraram destroços de um objeto em forma de disco parcialmente enterrado. A partir das imagens do filme e com as informações do escritor russo, foi possível criar uma versão animada pelo computador de como os pesquisadores acreditam que tenha ocorrido o acidente. No começo, todos achavam que os destroços eram parte de alguma aeronave de ponta fabricada nos Estados Unidos ou Inglaterra. Mas depois de analisar o material, chegamos à conclusão que ele não tinha componentes conhecidos neste planeta. Foi então que outros vieram para transportar os destroços para uma base militar em Moscou. Em nenhum trecho do filme, os soldados tentam remover o objeto ou mostram seu interior. Neste ponto, um homem que devia ser um comandante da KGB dirige o câmera para que enquadre o disco. Por esse lado, é possível ver o homem com a câmera portátil filmando atrás ou dentro do disco. No entanto, esse trecho de filme não foi incluído nas latas a que a produção teve acesso. Nós sabíamos de algumas intenções dos russos depois que passamos a receber muitas informações falsas. Era um sinal claro de que eles estavam escondendo alguma coisa. Tudo indicava que haviam descoberto algo muito importante em Sverdlovski e estavam tentando manter em segredo. Nesta pasta comprada por 10 mil dólares, estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovski. Este relatório descreve em detalhes o resgate do objeto. O documento menciona a queda do disco, os restos orgânicos e a existência do filme. Há também essa ordem secreta do Ministério de Defesa Soviético pedindo apoio militar para uma determinada unidade. O número da unidade mencionada é o mesmo que aparece nos distintivos de alguns soldados do filme. O filme era provavelmente manipulado somente por um seleto grupo de pessoas que sabiam da sua existência. Não há dúvida que grupos de inteligência do exército de outros países estão juntando dados. Seja no Brasil, na Austrália ou na Inglaterra. É claro que a KGB também coletava informações. E quando você monitora os céus, você encontra UFOs. Disso não tenho dúvida. Do vermelho filmar um objeto encontrado numa montanha da União Soviética. Será que o filme é mesmo verdadeiro? Na reportagem especial de ontem, o Jornal da Band mostrou imagens feitas pelo exército soviético no final da década de 60. O filme ficou escondido nos porões da KGB por 30 anos. A produção do Channel 4 britânico conseguiu uma cópia no mercado negro. Supostamente é o registro de um disco que caiu na região de Sverdlovski na antiga União Soviética. Mas será que o filme é mesmo verdadeiro? Cientistas e ufólogos pediram um exame detalhado. Os uniformes, por exemplo, estão corretos para a época? Será que o filme foi mesmo feito na União Soviética? Eu acho que ele merece uma análise mais minuciosa. O especialista em cinema, Sergei Goncharov, foi chamado para examinar a autenticidade do filme. Ele começa pelas latas e explica cada detalhe. Aqui, o nome da empresa que fabricou o filme na cidade de Vernaslave. E a inscrição A2, que é o tipo de película. Para Sergei, as latas são autênticas. O próximo passo é a análise do filme. Logo no início do filme, algumas inscrições em russo. Tem esta palavra, Machala, que quer dizer começo. Na sequência, outras duas informações. O mês de março e o ano, 1969. Depois vem a palavra Plumka, que em russo quer dizer emulsão ou película. Seguida do número 267. O especialista destaca a próxima inscrição que aparece impressa no filme. Em cima, a palavra confidencial. O logotipo da KGB. E embaixo, arquivo da KGB. Depois, compara as marcas da película com as das latas. Aqui, na borda do negativo, estão as palavras em russo que querem dizer filme de segurança e tipo A2, que é a mesma informação que está na lata. O filme foi mostrado também ao pesquisador Paul Stonehill. Para ele, detalhes como as cores, a qualidade das imagens e os uniformes indicam que o filme é real. Vi muitos filmes produzidos nos anos 60. E este tem a mesma qualidade. Para mim, a sensação é que este filme não foi feito com a intenção de enrolar alguém. As armas e os uniformes usados pelos soldados que aparecem no filme foram cuidadosamente analisados. Robert Shownick, especialista militar, explica que eles estão vestindo sobretudos de inverno, O que justificaria a pequena quantidade de insígnias. São todos membros de uma mesma unidade. É possível ver que usam armas do tipo AK. Até hoje, é o tipo de armamento mais usado pelo exército russo. É uma característica importante e consistente. Este jornalista, especializado em UFOs, ficou impressionado com a qualidade do filme. Mas alerta que, apesar de muito claro, poderia ser algum tipo de pista falsa da KGB. Por que razão, eu não sei. Mas a KGB sempre foi notória em fazer isso. Podem também ter feito algum tipo de filme de treinamento, sei lá. Mas se ele for real, e isso eu não tenho como julgar, É o melhor registro de um suposto acidente com UFOs e alienígenas que eu já vi. Será mesmo possível que os russos tenham encontrado uma nave alienígena há três décadas? E os eventuais ocupantes desta nave? Teriam sido achados? Uma nave interplanetária que teria caído na região central da Rússia. Uma história que teria como base fatos reais. O outro filme mostra a autópsia do tripulante da nave acidentada. Legistas soviéticos tentam classificar dentro de padrões humanos, órgãos e estruturas físicas que não pertencem a nenhum corpo deste planeta. O dossiê russo dos discos voadores ficou 29 anos trancado num cofre do serviço secreto, o KGB. A explosão da bomba atômica soviética em 1949 é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética passaram a se vigiar e se espionar mutuamente, cada um buscando tecnologias militares mais eficientes e terríveis. Os elementos para esta corrida por armas de destruição em escala planetária se apresentaram dois anos antes da bomba soviética no conhecido caso Rosswell. Em 1947, a população da cidadezinha de Rosswell, no estado americano do Novo México, informou ao mundo que diversas naves extraterrestres haviam caído sobre a região e que o exército havia resgatado corpos de alienígenas. A notícia criou alvoroço e o governo americano manteve silêncio absoluto sobre o caso. Só nos anos 90, os Estados Unidos revelaram que se tratava de testes com balões meteorológicos. Para o ditador soviético Joseph Stalin, o episódio de Rosswell era uma prova de que os americanos estavam procurando tecnologias alienígenas de guerra e que a União Soviética deveria fazer o mesmo. Foi então que o KGB e o militar separadamente tinham iniciado estudos de UFOs. O KGB, como nós sabemos, nunca se tratou de estudá-los. O Comitê de Defesa do Estado, o KGB, foi a mais formidável polícia secreta de que se tem notícia. Chegou a contar com 300 mil agentes encarregados de encontrar contra-revolucionários russos, espiões estrangeiros e seres de outros planetas. Stalin criou uma divisão dentro do KGB, o setor de ciências especiais, incubida de investigar, analisar e explicar qualquer fenômeno extraterrestre. Mas, como tudo no KGB, o trabalho desta unidade também era feito de forma disfarçada, como nos fatos registrados em Sverdlovsk, região central da Rússia. Em 27 de novembro de 1968, moradores de Sverdlovsk afirmam ter avistado bolas de fogo cruzando os céus e que uma delas caiu explodindo contra as montanhas. O Jornal da Cidade divulga o fato na capa de sua edição de 29 de novembro. Cinco bolas de luz brilhante apareceram sobre o horizonte e começaram a vir em direção à cidade, diz um trecho da reportagem. Quatro objetos seguiram em direções opostas, enquanto o quinto começou a perder altitude e, de repente, desapareceu atrás da floresta. O jornal continua a abordar o fato, mas, numa atitude típica da época, procura uma versão oficial que possa negar o incidente. A explosão se deu no depósito de cereais número 27 e foi causada pela negligência de um funcionário. Ele foi sentenciado a devolver todo o material perdido pelo Estado, informa o jornal. Os moradores continuaram a comentar a surpreendente explosão. Um fazendeiro encontrou estranhos vestígios no local e comunicou o fato aos órgãos de segurança. Esse autor, Russo, que escreveu um livro sobre o assunto, faz o relato. A propósito do KGB foi enviado... A KGB request, a Soviet army unit was brought to the discovery site. E, no resultado, já foi encontrado... E, no resultado, já foi encontrado... A procurar cópias do material no submundo de Moscou. No escritório de um empresário têxtil, nos subúrbios da capital russa, os jornalistas encontraram o que procuravam. A negociação foi filmada com uma câmera oculta. Sim, estamos acordados, você tem que entender, que deixar de qualquer tipo de documentação, isso é um... Não, eu não entendo, nós só temos 10 mil. Sim, nós temos apenas 10 mil, entende? Sim, não sei, não sei, não sei. Sim, não sei, não sei. Mas nós já conversamos com a gente? Sim, nós já conversamos com a gente. Sim, eu não posso sair... Sim, eu não posso sair... Sim, eu entendo, eu entendo, eu entendo, Sim, eu entendo, eu entendo, Sim, eu entendo, eu entendo, aqui em dia, em dia, apenas 10 mil. Nós não podemos encontrar agora, onde-то, em dia, talvez, não sei. 5 mil. Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. Sim, eu entendo. O que é isso? Isso é KGB? Isso parece... Não, não. Ele só quer que tenha certeza que os documentos estão disponíveis. Claro, oficial KGB. Os detalhes da queda de um disco voador na Rússia. A investigação e a reconstituição do acidente por computador. É o que você vai ver a seguir. Linha de frente volta num instante. As imagens mostram um disco voador que caiu na Rússia. Está jogado no chão, meio enterrado e encostado numa árvore de uma floresta congelada. O ano é 1968. A nave é redonda e apresenta estranhas inscrições no metal. É difícil acreditar que isto seja verdadeiro. Se fosse, cientistas do mundo inteiro estariam trabalhando nestas imagens. Confira você mesmo. Dois rolos dos filmes comprados pelos jornalistas ingleses contém o que seria o registro das investigações do KGB no local do incidente de Sverdlovski. Vamos ver-nos. Um caminhão se aproxima de uma área de floresta gelada. A visão é de uma câmera colocada no alto da cabine. Foco importante da cena está em frente. Um objeto que parece um disco voador semi-enterrado. Agora vemos os soldados descendo do caminhão comandados por um capitão. A tropa é recebida por um outro oficial, um major. Todos se juntam a outros soldados que já estão no local. Vêm-se também pessoas em trajes civis, provavelmente agentes do KGB. Soldados, oficiais e civis se postam em torno do local ou para guardar ou para examinar o objeto. Ao que tudo indica, as filmagens foram feitas com duas câmeras. Uma portátil e uma segunda, maior, vista aqui sobre o tripé. Ela se vira para enquadrar a coluna de soldados que passa. Aqui vemos um homem, que devia ser um comandante do KGB, dirigindo a câmera para que enquadre o disco. Os cortes de câmeras são constantes, aparentemente feitos por edição, selecionando os melhores ângulos e tomadas. Neste trecho, vemos os soldados recolhendo pedaços do disco. Em nenhum momento são mostradas cenas internas do disco. Também não há movimentos para deslocar o objeto semi-enterrado. A última cena do filme mostra mais tropas chegando ao local. Com base neste material, a equipe da TV inglesa reconstituiu no computador como teria sido o acidente com a nave interplanetária. Jornalistas ingleses conseguem encontrar um ex-agente do KGB que afirma ter participado da análise do material recolhido em Sverdlovski. E ele é taxativo. E agora, o mais incrível, dos quatro rolos de filmes comprados pela televisão inglesa, dois continham imagens da queda do disco voador. Os outros dois mostravam imagens do piloto extraterrestre morto no acidente. As imagens são de um ser pequeno e disforme, sendo autopsiado por legistas do Serviço Secreto Russo. Os filmes comprados pela equipe da TV inglesa ATI se complementam. Os trechos onde os soldados e agentes do KGB vasculham o local do incidente não mostram o interior da nave ou o resgate. Mas as outras latas dos filmes indicam que o disco voador de Sverdlovski era pilotado por um ser inteligente e que morreu estraçalhado no acidente com sua nave. Aqui está o corpo do solitário tripulante do disco voador, ou o que sobrou dele. Batizado de Pigmeu de Sverdlovski pelo próprio KGB, o extraterrestre teria sido submetido a autópsia no antigo Instituto de Pesquisas Biológicas. Era um centro médico sob o controle absoluto do Serviço de Segurança Comunista. O local hoje é uma escola privada de medicina conhecida como Instituto Médico de Moscou. Estudantes que podem pagar mensalidades altas para os atuais padrões russos acompanham aulas práticas de anatomia. Uma mórbida referência ao passado recente do centro médico. Os móveis e o ambiente parecem ter se mantido iguais nas últimas três décadas. E no subsolo do prédio, outra recordação de uma época em que o segredo era a lei por aqui. Os ladrilhos que cobrem o chão desta sala são os mesmos que aparecem nas cenas da dissecação do Pigmeu de Sverdlovski. Ouvrus que aparecem no campo de sombra para as carreira. O uso de um hábil de camis cenas de 24 x 7 por centímetros. Sith de um hábil de camis cenas de camis cenas de camis. Que deveria gerir o ombro. Ouvi, três trombone longas. Os mesmos que aparecem em. Ombro de camis cenas e de maestro. Nante, como os já participam, Obrigada. Desculpe, esse é o fogo. Instrúment. Não, não, não. Desaposem, deixem os órgãos, com uma espécie de forma na clínica. A espécie de forma na espécie. Pridirem os órgãos. A ticinha se arrumou, é difícil de fazer com um pouco de cacinha. Eu vou segurar os cacinhos. Eu vou procurar os cacinhos. Então, a mão, eu vou colocar os cacinhos. Vou colocar os cacinhos, os cacinhos, os cacinhos, os cacinhos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Especialmente nos mais antigos. Um filme comum de película é muito fácil se observar riscos, que são os scratches, em toda película. Justamente pelo contato do filme com o projetor, que são partes móveis e que tocam na película e arranham. E também stretches, que são linhas horizontais que podem se observar no filme, que correspondem justamente a arranhões feitos na película. E isso daqui, esse tipo de ruído, não se encontra em nenhum momento em qualquer parte do filme da KGB. O que indica que é uma filmagem feita utilizando fita magnética e não fita de celulose. Para o especialista do INPE, os filmes atribuídos a KGB foram feitos em anos recentes, utilizando modernos equipamentos de videotape e depois copiados para películas antigas, com efeitos especiais para fazê-los parecer de época. E um destes efeitos, segundo o especialista, deixou rastros. Nós observamos em determinado momento da apresentação do filme, em que eles querem simular o que se chama de flashes existentes em filmagens com filmes com celulose. A câmera, ao iniciar o seu funcionamento, é necessária de 3 a 5 segundos para estabilização e, com isso, se obter a taxa correta de quadros por segundo para se filmar. Então, esse início de filmagem, em que a filmagem é altamente estável, o filme normalmente é velado. E eles tentaram simular isso aqui e não foram muito felizes. Podemos observar aqui que essa claridade tem um centro em que podemos confirmar, então, que essa luminosidade aqui é referente a um flare colocado por computador. O Linha de Frente também procurou este experiente legista, professor da Universidade Federal Paulista, para avaliar a suposta autópsia do pigmeu de Svendlovski. Detalhista, o médico analisou as cenas do filme diversas vezes. Me pareceu uma preocupação um pouco exacerbada em tampar algumas coisas. Tinha muita mão para pouco animal, para pouco corpo. Uma coisa de tamanho e importância, se fosse para ser mostrado ao mundo, deveria ser filmada em close e, principalmente, antes de iniciar qualquer tipo de incisão, isso teria que ser documentado. Quer dizer, filmado antes de se iniciar e, depois, close em cada procedimento que fosse feito. E não só ao final, com diversos cortes na tomada, no ângulo da filmagem e, depois, os possíveis órgãos, as possíveis peças retiradas são mostradas apenas de longe. As hipóteses que me ocorrem, por exemplo, um objeto de 58 centímetros de comprimento seria uma criança, se um recém-nascido, em média, tem 50, 51 centímetros de comprimento, quer dizer, seria uma criança de poucos meses. E uma criança carbonizada ou já em putrefação, particularmente na fase coliquativa da putrefação, poderia ter um aspecto que lembrava um pouco aquele objeto mostrado. Além de uma criança, evidentemente, um animal de pequeno porte. Agora, não dá nem para se afirmar ser pessoa, animal ou coisa. A conclusão dos especialistas brasileiros é de que as cenas do disco voador acidentado e da autópsia do seu tripulante foram forjadas. Mas, então, para que tanto esforço, tantos recursos técnicos e tanto dinheiro só para produzir uma farsa? Primeiro, para desacreditar o fenômeno ufológico. Ou seja, eu coloco imagens muito boas, uma história consistente, afirmo que é verdade, para logo em cima desmentir. Isso daí tem um tiro muito grande e muito ruim para a ufologia. E a segunda, simplesmente, para você colocar na população e procurar sentir a reação dela, não só da mídia, mas do povo em geral. Qual seria a reação em que, se nós tivéssemos distribuídos imagens de um suposto disco voador e de uma inteligência extraterrestre? Como nós reagiríamos com algo desse tipo? O brigadeiro Otávio Moreira Lima, ex-ministro da aeronáutica, reconhece que é difícil separar a ficção da realidade nos vários relatos de avistamento de discos voadores que chegam aos comandos aéreos do país. Há muitos relatos, mas nós nos baseamos mais em função da credibilidade do informante. Quer dizer, do nível do informante, porque é muito comum no interior ver muitas coisas. São pessoas de instrução muito primária, etc. Muito sujeitas às lendas, às crenças locais. E não se pode dar uma grande credibilidade a esses relatos. Entretanto, quando se tratam de pilotos, tripulações, profissionais, que não vão inventar uma história dessa para ganhar espaço na imprensa, naturalmente, aí se dá uma credibilidade maior. A vida é do universo. Ela não é da Terra. A vida é do universo. Tanto que ela existe na Terra porque existe no universo. Agora, poderá existir em outros astros, outros corpos celestes, principalmente agora que o Hubble está pesquisando espaço e descobrindo milhões, milhões de galáxias com sistemas planetários semelhantes ao norte. O esforço para descobrir vida fora da Terra consome bilhões de dólares todo ano e ocupa milhares de cientistas em todo o mundo. Muitos acreditam que falta pouco para obter as provas de que não somos os únicos seres vivos no universo. É o que você vai ver a seguir. Linha de frente volta num instante. Interesses inconfessáveis. Fazia parte da sinistra Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o interesse científico superou a política. Do Sputnik às missões para chegar à Marte, o rumo da pesquisa espacial mudou. Agora, o que se quer é saber como o universo foi criado. E também responder a pergunta básica. Onde estão os outros seres vivos do espaço? Quando o Sputnik subiu, no final dos anos 50, parecia uma estranha figura no espaço. As antenas metálicas davam ao primeiro satélite o aspecto de uma aranha de alumínio. Os russos saíram na frente e continuaram a liderar a corrida espacial colocando o primeiro homem em órbita da Terra. Em 1961, Yuri Gagarin emocionou o mundo e constrangeu os comunistas em seu país quando disse Meu Deus, a Terra é azul. Gagarin foi o primeiro humano a se divertir com a falta de gravidade e com o espetáculo da beleza de um planeta privilegiado. A corrida espacial entre russos e americanos terminou no dia 20 de julho de 1969. Foi o dia em que os astronautas da Apolo 11 pisaram na Lua numa imensa cratera chamada de o Mar da Tranquilidade. Um feito tão extraordinário que não podia ser comparado com qualquer outro. Viemos em paz e em nome de toda a humanidade. É o que está escrito numa placa de metal deixada em solo lunar. Com a conquista da Lua a pesquisa e a ciência mudaram de rumo. Os cientistas procuram agora descobrir os segredos da criação do universo e da vida fora da Terra. Mas percorrer os campos de estrelas e planetas teve preço alto. Em janeiro de 1986 o pior desastre da história da conquista espacial deixou no céu uma marca terrível como um sinal de advertência. O ônibus espacial Challenger explodiu matando sete astronautas. Em 1990 entra em órbita da Terra o principal aliado da ciência na luta para desvendar os segredos do espaço sideral. O telescópio Hubble consegue enxergar até o fim do universo. Ou seja consegue fotografar a última estrela a 16 bilhões de anos-luz. As fotos do Hubble incrivelmente coloridas estão ajudando a fazer o mapa do universo. Mais do que isso o telescópio conseguiu provar que o universo está em expansão uma teoria formulada por Einstein nos anos 20. O Hubble também procura provas de vida fora da Terra. E foram exatamente as fotos de Marte que incentivaram a NASA a desenvolver um projeto para visitar o planeta vermelho. Os cientistas americanos estão convencidos de que houve vida em Marte. Independente da polêmica sobre discos voadores e seres extraterrestres o fato é que a ciência persegue algumas pistas de vida no universo. E a pesquisa vai aumentar no próximo milênio. A NASA pretende construir uma estação na Lua uma espécie de base de lançamento de foguetes para atingir outros planetas. A estação lunar deve ficar pronta até o ano 2010. Na década seguinte uma missão tripulada deve chegar a Marte. Em 2012 um extraordinário equipamento espacial será utilizado na busca de planetas desconhecidos. O nome desta nave é O Caçador de Planetas da Terra. No próximo dia 2 de janeiro domingo às 10 da noite a Rede Bandeirantes exibe o especial Perspectiva 2000. O programa vai discutir o Brasil do terceiro milênio. Você não pode perder. Linha de Frente termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Amém. Amém.